A gente pode começar? Pode. Raul, como é que vocês estão recebendo essa reclamação do Brasiliense de dizer que o Santa Cruz foi beneficiado porque o jogo não foi realizado em Mossoró e sim lá em Goianinha? Repercutiu de que maneira para vocês? A gente fica meio alheio a isso, a essas questões fora de campo. Na verdade, a gente está se concentrando mais no Sampaio Correia. E essa parte de ficar nesse bate-boca e ver quem está certo e quem não está, a gente deixa um pouco de lado. Mas não dá vontade de, pelo menos quando jogar aqui, dar uma enfiada mesmo? A gente vai ter que ganhar de todo mundo. E o Brasiliense é o time forte que está bem, que está ali na frente. E a gente vai ter que, quando for jogar contra eles, vai ter que fazer um grande jogo também. Mas ainda é o terceiro jogo, então a gente tem que ir passo a passo. O Sampaio venceu o Thiago Alcante, venceu o Pimentinha. Mesmo sabendo desses desfalques, todo cuidado é pouco, né? É, a gente sabe que esses jogadores, principalmente esse último agora, né? Você falou que o Pimentinha foi um jogador importantíssimo lá para eles, né? Fez um carnaval lá com a gente, né? Um jogador muito bom e eles vão sentir muita falta deles, né? E para nós é bom, né? Agora, com certeza vão vir jogadores de qualidade também, né? O Sampaio é um bom time, né? Um treinador que a gente conhece, né? E a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo complicado. Nessa reta de chegada, a ascensão como o Santa Cruz, com opções como o Vica, está tendo. Isso quer dizer que o vento começou a soprar a favor, né? É verdade. A gente mudou a atitude, né? Nossa equipe. Estamos jogando com muito mais garra, com muito mais vontade. A confiança aumentou, né? Os resultados vieram e a gente está aí crescendo na reta final. E a gente espera continuar assim, né? Esses dois jogos aí, a gente tem grandes chances de quarta-feira a gente estar em primeiro lugar. Algo geralmente, quando a gente está lá no futebol, a gente olha duplas como posições. Desde Marques contra Guias, você e o Júnior no chute quando o Júnior estava, por conta da experiência anterior com você. Como é que surgiu uma dupla tão inusitável como você e o André Dias que está dando tão certo? É o que está dando certo. A gente está crescendo junto, né? O André entrou, né? Um jogador que dá muita opção pra gente ali na frente, né? De passe. E é um jogador também que arma também pra gente que vem de trás. Então, por isso que está dando certo, né? Porque ele é um jogador inteligente. Tanto ele finaliza bem, né? Como ele também dá uns passos muito bons, né? Um jogador que tem visão de jogo, né? E eu que sou um meia, né? Gosto disso também. Porque aí quando ele sai, quando ele sai da área, né? Ele vai fazer um cruzamento, eu posso entrar na área, né? E posso esperar a bola que vai chegar. Pois é, aí é que tal vocês ficam invertendo, parecem amigos quando vão beber e cada um pagar a conta uma vez. É, só essa questão de beber que fica fora que a gente não bebe, né? Melhor um casal vindo. Vamos lá? Raul, fala inclusive nisso. Você fez um gol de cabeça, o André fez um gol de cabeça também, mas contra o Cuiabá tinha saído dois gols de cabeça. Isso se deve a um treinamento específico ou exclusivamente criminal? Por que a cabeça está entrando no lugar? É, a gente faz esses treinos, né? E aí quando a gente está nos treinos, o Vica fala, né? Pessoal chegar no fundo, cruza a bola, né? Às vezes não precisa nem olhar, né? Como foi no jogo passado, né? Que eu cheguei no fundo, né? Era uma jogada treinada já, eu nem olhei. Eu já cheguei batendo na bola, rápido, né? E a gente fez o gol. E é uma questão mesmo de a gente fazer no dia a dia, né? Os treinos e sair no jogo. Entrando no G4 também, deixa a cabeça mais tranquila? Entrar no G4 é uma questão de tempo, né? Porque a gente vem vencendo os jogos, né? Quarta-feira a gente já vai sair de novo, então a gente precisa... A gente precisa vencer mais um jogo, né? Pra gente ficar mesmo no G4. E aí os outros dois jogos a gente vai definir, vencendo esse jogo de domingo, né? A gente vai definir se a gente vai ficar entre os dois primeiros, né? Ou... São em terceiro e quarto, então... Mas a gente não pode falar sobre o futuro, né? A gente tem que falar e entrar no G4 agora já nesse jogo de novo. A gente vai sair quarta-feira, né? E esse jogo de domingo a gente pode entrar no G4 de novo. Então a gente tem que ir passo a passo, né? Com muita cautela, sabendo que os adversários também querem entrar, né? Então a gente tem que ir devagarzinho. E aí